Puta, mano, tá em configuração normal, viu? Como assim? Tipo, tempo de drone, curto... Não vai ser uma zoeira? É? É... É o mesmo... É que não tá tipo pro League. É a mesma configuração do último jogo, caralho. É zoeira, cara. Não, mas... Mas não é só garagem? Ah, só garagem. Ah, só garagem? Ah, pra mim era. Vamos fazer depois. Sim, só que ninguém pegou, não... Vai ser o quê? Primeiro é normal, né? Eu vou jogar com essa porra aqui, não vou acertar um tiro, mas vamos lá. Calma, é só garagem, né? É. Comber, velho. É single shot ou normal? Não, normal, normal. Primeiro é normal. Não, pode deixar ela fechada. A gente troca tiro, quem varar, ganha. Tô de termite. Peraí, peraí, peraí. Não joga nada dando mal. Essa eficiência em abrimento, mano. Meu Deus. Apaguei. Opa. Nossa, mano. Para de jogar flash, essa merda. É o Tchula. Que isso. Vai, valendo. E Borba, tchau, Borba. Nossa, vocês estão em 4 e a gente já está em 2. Meu Deus. Vai dar bom? Acho que não. Tem um de 12 lá. Pelo menos o Tchula eu peguei. E que balinha. Mano, me tira aí. Dá os 3 por canto lá, velho. Que bolinha que eu tomei do... É impossível ganhar, velho. Dá os 3 por canto. Ah, 4x3 tem que ser jogo normal, velho. Com drone e tudo. Sim, é da hora, cara. Nossa, tomei. É foda quem ficar com 3, né? Não pode perder e morrer rápido. Não sei. Na real, o time com 3 tem que ficar mais forte mesmo. O time com 4 é uma mais. Não, sim. Na balita. Caralho, você foi de flash no ataque? Como assim? O operador? É o hack? É o novo meta. É o mod novo. Tem alguém de DoKaEB? Eu estou de DoKaEB. Eu estou de DoKaEB. Eu estou de DoKaEB. Ué, tem a localização da bomba. Eu estou de DoKaEB. Eu estou de DoKaEB. Não, estou de DoKaEB. Do DoKaEB. Ué, defesa não tem DoKaEB. Vai chegar na 7. Cê está um saco. Legal. Já me deixou com 70 de vida. Quem está com 70? Eu. Quem que é você? O Jacal Tem que ser bobão, né? Cadê no selo? Colocando o novo carregador! Tem que ser bobão, pra nem acertar Ah, tem 4 Pode ir? Ah, não foi eu, sou de Sled, viado Tava dentro da marreta, batendo na maneta Valendo? Vai, valendo, senão vai acabar o tempo, cara Ué, lógico que você não tá atirando em voar, nem em voar e tem Vai, valendo E eu caio, carai Tem pixel da bomba aí Nossa, que bala Caralho, mano Alguém tá com pouca vida aí Eu tô cansando Você não me deu um tiro Eu dei muita bala em alguém aí, deitado no carro Puxa Eu não tinha que imaginar que ele ia estar dentro Ah, vai tomar no cu, mano Eu tava sem bala Eu tava sem bala, velho Eu tava sem bala Quem é a melhor dupa pro seu, Weidão? É Ô, Liv, eu tô que imaginar que você ia estar deitado ali Ah, mano, não tem o que fazer ali, velho Tem lugar pra ficar É chato Agora é single, né É chato Single 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 shot Vamo com pistola Vamo com pistola Depois Depois dessa pistola Não, sem escudo Vou ficar lá em cima Vou ficar lá em cima Vocês já estão com quatro, mano Quer pôr escudo ainda Ué, escudo não, velho Ué, escudo não vai Não Poderia Falou o cara que meteu a aranha, né? Já tá em quatro Ah, sem chorar A gente tava com uma menos ainda também Tem terminado por escudo Tem hora a um, velho Tem hora a um, velho Eu não lembro que eu estou Eu tô com carga Eu também Peraí, peraí É bom do nosso Tenta ou não Peraí Ai, caralho Shot Shot Shot, single Alguém tá de dokei? Eu Dá um dokei Quem é você? Eu É banho É banho Eles vão pra você querer Dá um dokei o... 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 não Não Não, só pra quem... Caralho Eu me dei TK Eu me dei TK Boa E aí Ah, não Vocês estão de banquete Não, ele jogou a porta da câmera em mim de propósito Me deu dano Três Dois Um Vai Ah, não Boa Boa, Léo Ai Ai Com medo Nossa, nossa, toma essa bala Balasso Passou do meu lado também, olha aí Olha aí a bala que você deu Só deu pra ver o rastro, tá ligado? Foi Ali era a bala que encaixasse, mano Eu sabia disso Mas você viu que eu dei uma saídinha e voltei um pouco, né? Só pode ver se não pegava Eu não fiquei parado Ai, não pegou Ah, mano, é foda, tá todo mundo no meu lugar Ó, vocês estão entrando um na linha do outro, mano Nossa, que bala Boa, idão Nossa Tá ligando de pistola, Thiago Ah Ah Foda isso, tá vendo? Ah, olha aí, mano Boa, Léo Eu acho que eu resolvo Foda na missão Lima, sem se estressar, Lima Faz favor Se estressar, eu falei Olha a bala, cara Nossa Que balaça Tipo, primeiro Era pro Tchula ter te matado Porque tipo, os dois estavam na mesma linha, velho Aí o Tchula morreu Ele tava na frente Ah, pisou Quase aí, velho Quase um single, né? Um single, single Um single Ê, burba, tchau Tchuru, Tchuru, tu, 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 tu. Tch Terminal Tchuru, tu, 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 tu Tchuru, tu, 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 tu Tchuru, tu, 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 tu Tchuru, tu 5 segundos, o drone localizou uma bomba, faltam 5 segundos Vá até a localização da bomba e desapeguem Já põe um single aí, já, hein Outro idiota, ó Ih, não vi Ah não, mano, vocês são um bando de cabaça, é três idiota, né velho Os três pateta Jogou de smoke Ei, não vi Pera, deixa eu quebrar de 12, deixa eu quebrar de 12 É Joga ribando aí Ele tá me estandando, mano Se estirar Opa, ai quem fez Ah, vocês tão tirando a bola Vai, pode ir Quem é você, quem é você Tá bom, tá bom, bora Valendo Opa, calma aí, não coloquei no single Caralho, não morreu, mano Calma aí, eu tenho que sair daqui, eu posso sair daqui? Pode, vai, ninguém atira no echo Eu tava, não atira, não atira, não atira Eu tava ali, tá ligado Caralho Se eu quisesse eu tinha atirado em você, mas eu não sou cuzão, tá vendo? Valendo Caralho Nossa, que bala Boa ceboleira Caralho, o Leo Quero 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 ver o replay Ah, é que você já tinha me visto Olha eu O Edão, você não tava no single shot não, viu? Tava, caralho Tava não, cê é louco Sai pra mim Tô jogando, mãe, pega lá O Ed fuzilando, tio Caralho, Edão Papado, hein, mãe Os cara tá com 4 e ainda mete 10 Acho que ele ficou arrajado sem querer Já tá arrajado Não, viu? Não sei que eu tinha trocado Não, não, Edão, porque as vezes vai pra 3 bala Acho que cê tava dando 2 balas Vai pra 3 depois pra 1 Agora é pistola sem mira, hein Ah, cara, isso é difícil Vai pra 3 depois pra 1, por isso tem que ficar olhando lá Ah, foi bom Não, não, sem mira Sem mira, sem mira Tô vendo o Ed fuzilar os caras, mano? Ai, eu vim com o bobe errado Da hora é na faquinha, velho Na faquinha é da hora Não, tem que especificar 3x3 Depois, na próxima, vamo 4 rounds só de faquinha Vamo Tem que fazer o barulho da Nomad lá pra começar Ah, tem 5 segundos Tô, tá falado Oh, eu acho que devia ser só a garagem, mano Os inimigos localizaram uma bomba Como assim? É, dentro da garagem Porque senão os camais corre-corre do caralho Ah, eu acho que tem que ser em tudo, mano Corre-corre que é da hora, mano Ah, também é É, corre-corre Porque senão lá dentro, mano 2 segundos acabou, velho Nossa, que chato Ó, tá single shot, conferindo Não, agora não é single shot Não, não é single shot É pistola, roscão Tá buscando it Ô, sabe o que eu acho que é legal fazer? Tipo, agora que é 4x3 Fazer aqui também, mano Porque senão fica 3 nego ali Foda-se Mas a defesa fica explotada, caralho Aí a gente tem que... Ah, 1 minuto e 40, 1 minuto e 40 3, 2, 1, vai Ah, da onde que eu tô tomando um tiro, mano? Olha, olha o pixel, Vitor Caralho Roscão Sesgui,ford Caralho Eu consegui, topar. Não, mas ninguem chegar ali, mano Com a fumaça ainda Não, na onde você tá, valeu س e eu consegui a menina Mas eu não consegui ativer Vai na faca Gra� que Boa, reserve Se você pede até as cargas do salto Deita aí Quente Eu tô te ouvindo Thiago, tá me ouvindo legal ou? Eu tô, eu acho que o Thiago não tá me ouvindo. Minha munição, eu posso ser no single? Ah, mas... Ai, tá acabando o tempo. É, eu tô sem munição. Boa, oidão! Eu tava sem munição, mano. Caralho, ela só tomou mó balaço de longe, mano. Tomei, mano. Você é safado, né? Cabelo é mó apê a pistola dela, mano. Você pega, mano. Sai que cabelo e não. Ah, os caras falou que não precisava ter mira? Mano, tá bem. Mas a dela tá noventa e te dando. Mas que apelou na época. É. Você viu de onde que eu te matei, Léo? Não, mano. É mó luz. E a silheta dela é pequena pra acertar, mano. A mira dela não é tão ruim. É o que agora? É o que agora? É... Pistola ainda. Pistola. Pistola. Depois é na facosa. A facosa dá. A facosa dá. Se empatar, né, mano? Mano, não pega três oitão, velho. Tem pouca bala. Tipo assim, ó. Tem que calcular as balas também, mano. Eu tenho que ficar dando tinoaísmo aí... É, você roubou minha aqui, né? Ah, roubei, né? Eu 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 roubei, né? Cara, você meitou, me matou. Ah, o Thiago tava sem bala, caralho. Ah, o Thiago tava sem bala, caralho. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Usando uma granada flash! Atirando uma granada flash. Eu vou abrir, eu tô com a Thermite. Ah, já derrubaram? Tá aberto, Zé, não tá? Tá. Tá aberto. O Thermite tava todo mundo aqui ali. Vale ainda? Vale ainda. Vamos, bro. Nossa, tô vendo o Tula. Vale o Chers. Cuidado Léo, roubada é muito feita. Nossa, mano. Alguém deitei. Deitei alguém. Nossa, Vitão. É bom que eles ganham, que ainda vai na faca, que a gente não vai acabar. Opa! Ai, acabou. É só você repelar, mano. Vai no bunda. É. Como é o palé? Não é não. O Wade tem bala? É, eu tô com 5 balas, mano. Buidão! Morro! É louco, o Wade não tá dando, mano. É louco, cara. Ele ganha demais, mano. Boa, boa. Liga pro Marcelo aí. Ô, vem com o Marcelo, você tá chegando, mano. Mano, o Marcelo não vai. Ele não me atendeu, mano. Não atendeu? Não, eu liguei ele e desligou, tá ligado? Tô ligando pra ele, peraí. Não tem ninguém pra chamar aí, mano? É o Drogo, só. Eu vi uns coisinhos lá, você viu? E o Rafa? Será que o Rafa não joga, mano? Ela tava com os pirais de papelão na boca do que eu não sei. Eu acho que ainda precisa de mim. Eu vou puxar a última na faca, depois não vai levar uma ranking, então sei lá. Tá alguém entrando. É, mano, eu vou ter que resolver uns bels aqui. Bora.